Fala galera, tá começando mais um vídeo pra vocês aí, é Vocês viram aí como é que ficou o gafião? Ficou top de verdade, hein galera? E aí galera, espero que você curta aí, deixa o like aí, ativa o sininho aí, ó É... pra vocês assistirem mais vídeos aí, ó Quando eu mandar um vídeo aí, vocês já vão ver É... o sininho aí A notificação chegando E vou mostrar pra vocês aí agora aí, como é que eu fiz aí o tucano E as duas araras, um azul e uma vermelha Ficou show, gostei Primeira vez aí que eu fiz aí Então é isso aí galera Vamos lá pro vídeo, ficou top de verdade, hein Valeu Fala galera Galera, tô fazendo aqui agora Agora aqui vai ser tucano e duas araras Um azul e uma vermelha Galera, aqui eu coloquei, aqui vai ser tudo no tronco só, viu Aqui eu já tô fazendo aqui o tronco, aí eu coloquei O esqueleto aqui do tucano, vai ser o tucano Vai ficar ali, só que ali eu vou tirar ele, que ainda vou colocar as pernas Que é só pra ver a base mais ou menos, como é que vai ficar Aí vai ficar um tucano aqui, desse lado aqui, ó Já coloquei pra ver como é que vai ficar Aí vai ter um arara aqui, desse lado E vai ter um aqui mais embaixo Já tem até um aqui que já tava quase pronta Que eu tinha feito uma vez Eu ia até postar no outro canal, né Canal do Youtube, mas eu já tava aqui quase pronta Eu vou só fazer aqui o estoque final e colocar ela aqui, ó Vai ficar um aqui do lado E a outra acho que eu vou fazer aqui mais em cima Vou ver aqui qual é o canto que aí dá certo aí Aí aqui já tô finalizando aqui já o esqueleto aqui do tronco Quando vai ficar as nossas peças Vai ficar top, viu galera E vou tá postando aí o passo a passo aí lá no canal E vou mostrar também aqui no Facebook A galera que tem réia mais ansiosa pra assistir Quem quiser Eu vou postar primeiro lá no Youtube, viu Olha só aí, ó Tucaninho Aguarda aí que vai ficar top Depois eu vou mostrar pra vocês aí Como é que já tá ficando aí colocando tela E vou colocar aí o cimento e tal Fazendo o tronco aí Aí vou colocar aí também o tucano, beleza? Aguarda aí que vai ficar top E quem quiser assistir primeiro aí os vídeos aí Vai tá postado aí, ó Lá no canal Valeu Tamo junto Olha só galera Aqui é o tucanozinho, ó Armaçãozinha de ferro Fiz o rabinho inteiro aqui, ó Aí aqui eu vou fazer o que? Pegar o isopor Vou colocar aqui, ó Um lado e outro aqui E aí Amém. 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 É pessoal é isso aí galera aqui eu já coloquei aqui do caninho já sou de aqui porque quando colocar o cimento aqui vai ficar bem fixado ainda eu vou dar uma ajeitadinha naquela bichinha ali mas que já tem uma hora quase pronta aí aí eu vou colocar o cimento agora e vou deixar tipo chumbado em baixo já tá tipo uma soda aí. E o tucanozinho tá aqui e agora eu vou olha só aí a arara ali ó já quase pronta e aqui eu peguei um papel aqui do cimento que é do saco e eu vou colocar aqui vou dar um enchimento ali no tronco ali e quando for um pouco mais tarde eu vou começar a passar o cimento aí também na no tucano e a outra arara lá tá vendo acompanha aí. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha só galera, aqui eu já tinha dado, já dei uma cheia na primeira camada aqui, depois é que eu vou esculpir, aí aqui atrás, aqui na outra arara, aqui na outra, eu vou agora fazer aqui a parte do rabo, não dá para ver direitinho aqui, mas eu vou dar um pinto de soda aí, para fixar o rabo da arara, vou colocar a câmera aqui para vocês verem aqui, um pouco melhor. Olha só pessoal, aqui vai ser o rabo da pesquinha, peguei um arama aqui, e agora eu vou isolar aqui, para colocar o cimera. E aí E aí E aí E aí Olha só aí galera, vou botar aqui mais perto. Olha só aqui meus amigos, tá dando para vocês verem direita aí não, por conta clara aqui que está dando aqui, mas eu estou mostrando aqui ó, já soldei aqui ó, uma soda aqui, Aqui depois, agora eu vou já preencher de cimera, deixar secar um pouco, para depois dar o acabamento. Aqui eu vou fazer os pés dessa, os pés do Tucano ali também, e já vai ficar quase pronta aí hoje. Deus queira que dê para terminar aí, e vou fazer o bico dela aqui, o bico dela que é coisa rápida aqui, Deixar secar e dar o acabamento aí no tronco aí, e deixar top, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o vídeo. Depois eu volto com vocês aí. Olha só aí galera, vai ficar show esses bichos hein, volta o canal, ainda falta o acabamento no bico. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.